Boa noite eu tava dormindo, dormindo eu tava sonhando Quando acordei recebi uma carta que foi chegando Era um convite de festa que vinha me convidando A carta também pedia para mim levar eu Quando foi no dia seguinte que o sol já vinha apontando Dei uma volta no campo, peguei o bingo ruando Dei uma ração de mil e logo fui ensinando O meu leço no pescoço com as pontas balanceando Meu mando pegou o zendo, por nome de alagando Puxou ele pro galpão e logo fui ensinando Negra capa acompanhei que o tempo tá trabalhando Eu junto com meu irmão aí nós saímos conversando Quando chegamos na festa, fogueira tava queimando Tava na hora do terço, cadê lambada rezando Soltem os lindos no pasto, pra dentro já coventei Eu não fiz melhor ação, menos sinal fui ajoelhando Depois fizeram o fandeiro O povo fez o rodeio Bote certo, rapaziada Que parece um bombardeio Eu falei pro meu irmão Não precisa de resser Nos fandando aonde eu entre Eu não costumo fazer fé Vai ser muado uma gaita Cantemos o verso dobrado Meu mando fez a primeira Cantor errei com folgada Depois mudei uma batida Coloquei um chote largada E a fama dos dois irmãos Mais uma vez fez comprovada